Legal Certa vez, duas perdizes, marido e mulher, estavam viajando Antes de partirem, a esposa colocou ovos perto do oceano Então o marido disse ao mar Vamos fazer uma viagem marítima Você deve cuidar desses ovos para nós Se não encontrarmos esses ovos quando voltarmos, esvaziaremos você E seguros, começaram sua viagem Alguns dias depois, quando voltaram, procuraram os ovos e não encontraram Eles começaram a gritar para o mar Eles pediram os ovos de volta Mas o mar não deu atenção Os pássaros amaldiçoaram o mar E disseram que iriam tirar gota a gota a água e levar essas gotas para a terra Até que o mar estivesse totalmente vazio E assim eles começaram Alguns passarinhos viram isso e perguntaram O que vocês estão fazendo? E as perdizes responderam Estamos castigando o mar porque ele não cumpriu sua promessa em cuidar dos nossos ovos Os passarinhos acharam que aquela tarefa sobre-humana, mas também nobre E por isso se juntaram as perdizes Depois de algum tempo, alguns pássaros grandes assumiram sua causa Eles também começaram a tirar a água do oceano gota a gota E isso continuou durante semanas A notícia do esforço desses pássaros chegou ao poderoso Garuda O carregador pessoal do Sr. Vishnu Então Garuda foi até eles e perguntou O que vocês estão fazendo? E os pássaros disseram Você não pode ver? Estamos esvaziando o mar Garuda disse Seus tolos Quanto tempo isso vai levar? Vocês nunca poderão fazê-lo O mar é vasto e infinito Mas os pássaros responderam Não, estamos determinados Temos perseverança Garuda ficou muito surpreso e disse Deixe-me mostrar-lhes compaixão Vou pedir ao Sr. Vishnu para ajudá-los Se Vishnu ajudar, certamente vocês encontrarão seus ovos E se os ovos ainda estiverem em boas condições O Sr. Vishnu irá devolvê-los Mas se eles forem destruídos Não há nada que ele poderá fazer Então ele foi até o Sr. Vishnu e disse Querido Vishnu Nunca vi tolos como esses Se você realmente se importa com tais tolos Então fará um favor a eles E contou toda a história Vishnu disse Não, eles não são tolos Eles estão pensando com espírito de paciência e perseverança É assim que os seres humanos devem tentar esvaziar a ignorância do mar da vida Seja ela gota a gota É justamente o que os buscadores devem fazer O mar da ignorância é vasta Se os buscadores querem esvaziá-la E substituí-la pela luz do conhecimento Então eles devem fazê-lo passo a passo Estou muito satisfeito com esses pássaros Eu ordenarei ao mar que devolva os ovos Garuda disse O mar queria dar os ovos Mas o colocou em algum lugar errado E acredita que tenham sido destruídos Usarei meu poder místico para mostrar ao mar onde eles estão O Sr. Vishnu usou então seu poder místico E imediatamente o mar soube onde estavam os ovos E devolveu as perdizes Então o Sr. Vishnu disse aos pássaros Perseverança, paciência e doação São em suma importância para cumprir qualquer tarefa divina E é justamente com essa lição Que devemos continuar o nosso dia Devemos estar determinados em nossa vida Para alcançar o nosso objetivo Deus ajuda quem se ajuda E em nossa vida Devemos ter tanto esforço Para resolver mesmo aquilo que seja difícil Com certeza se assim agirmos O Sr. Vishnu, o Sr. Supremo virá até nós